Bom dia, claro, a filtração do resultado que não veio, mas talvez fique aí positivo no mercado, no setor tempo, menos morantes, com mais meias, com mais eficiência, comprando as minhas, quando tem que estar em casa, a gente volta, o senhor, o senhor, o senhor gostou de dizer, é interessante, o primeiro, por falta de eficiência ou eficácia, quando você está ouvindo, por falta de eficiência? É, boa noite, eu penso para o seguinte, no primeiro tempo, ele foi no primeiro tempo muito focado, tivemos a felicidade de tomar o gol, um momento ali que o Lucas e o passei aqui duas vezes, quando nós tomamos o gol de bola parada, e foi o primeiro tempo onde O Corinthians entrou com cinco jogadores do meio campo, o Rolando, o Giovani, o Thiago Lopes e o Maridoso Nantes, o Thiago, o Serginho e o Matheus Salles. Então eles marcaram o trateiro na bola e tentaram jogar em erro dos nossos. E a gente errou bastante passos, não conseguimos dar volume de jogo, não conseguimos pressionar. No segundo tempo, o que aconteceu foi provar melhor a técnica de todos os jogadores. A gente conseguiu acelerar um pouquinho mais o jogo, conseguimos ser mais assertivos. Então o volume de jogo no campo ofensivo do Coritiba. Resultado, eu sei que no futebol o que importa é a bola entrar, mas foram 15 finalizações nossas, duas bolas atrás. O Coritiba finalizou o jogo apenas três vezes, apenas três vezes o Coritiba finalizou e fez o jogo. E fica um gosto que a gente poderia ter conseguido um resultado melhor hoje, mas voltar amanhã aqui, trabalhar e encarar esses seis jogos agora com personalismo, com determinação e buscar atingir a maior pontuação possível para ver se a gente consegue conseguir uma das maiores vagas. Sabemos que é difícil, mas o campeonato está muito engolado, está muito nivelado. E se nós tivermos um aproveitamento acima do normal, um aproveitamento parecido com o que aconteceu no início do campeonato, vamos ver o que Deus guarda para a gente. O que a gente tem que fazer é trabalhar, ser profissional e ser comprometido com a causa do bota-fogo. Ombro é que a gente tem que fazer é o segundo tempo, já no primeiro tempo, e para tentar fazer o resultado. O que te levou a manter o sistema do jogo, se era um jogo-chave para o bota-fogo, para ter aquela volumbre do segundo tempo já, no primeiro tempo, e para tentar já fazer o resultado. O jogo tem 90 minutos, então daqui a pouco se eu começo com uma formação, eu pego uma possibilidade. O Nath é um jogador que quebra bastante o ritmo, um jogador rápido, e ele tem um histórico quando ele não termina todos os jogos que ele inicia. Tivemos uma surpresa muito agradável do Sarajevo, outro jogador que geralmente não consegue aumentar o ritmo de um jogo, dos 90 minutos, hoje ele aumentou 90. É tudo trabalho que vem sempre feito com ele na parte física. Então essa é a intenção, nós trabalhamos de duas maneiras, fazendo um tripé, o Meritão sendo o meio esquerda e o Marlon sendo o meio direita, e uma segunda formação com o Nath. Até mesmo se o Meritão saiu porque ele, acho que vocês vão recordar, ele também sofreu uma pancada na cabeça e se o Meritão ele não tá no meio intervalo, tinha até a possibilidade de eu tirar o Meritão pelo Marlon e fazer o Meritão pelo lado esquerdo e o Meritão pelo lado esquerdo e o Meritão pelo lado direito e o Nath, um pouco mais de liberdade. Tínhamos treinado também essa possibilidade de fazer com dois meias, né? que foi morrido de um lado e o Nath do outro com três atacantes. E assim, criamos as possibilidades, né? Com cruzamento, com a bola passando, com a bola na trave. E volto a dizer, fico hoje muito amado porque, juntando as duas partes, eu penso que o resultado foi muito injusto com a gente, o futebol foi muito injusto com a gente. Mas, com o futebol você tem que ter competência pra meter a bola pra dentro, mas não tem que entrar novamente hoje. Oi, Anderson. Esse antigo do Botafogo tem as características do time do Vila Nova, o time do time do ano passado. Foi no primeiro campeonato, no final, que deixou a desejar e acabou perdendo o acesso. Você acha que falta alguma coisa ou tem as características parecidas e se é possível reagir ainda na direção? São dois grupos completamente diferentes. O Vila Nova, ele tinha uma média de idade mais elevada. E assim, não sei se tá fresco aqui, não demora todo mundo o jogo. No momento que, sei que eu comentei com os jogadores e fiz alguns gestos, mas a gente tem que ser bastante discreto porque daqui a pouco ali tem televisão, a televisão percebe, tem quarto ato. No momento que o Lucas tava sendo atendido, o que é que nós devemos fazer? Ele deveria ser um pouco mais malandro. Demorava pra retomar um pouquinho mais a bola. O Rural era... O Rural era um chão do mal atrás de hoje. O Rural, ele caiu quase cinco vezes na minha vontade ali. E o Curitiba, ele controlou o ritmo do jogo toda vez que a gente acelerava o jogo, criávamos a oportunidade. O Curitiba, ele com mal atrás, ele quebrava um pouco o nosso ritmo, né? E talvez tenha faltado isso nesse momento aí. Então, era um grupo um pouco mais experiente. Eu tinha... O time titular eram outros jogadores com 30 anos ou mais. E só que era um grupo mais forte defensivamente. E com jogadores na frente, com um produto de finalização um pouquinho melhor. A gente tinha um jogador mais acertivo na frente. Era uma equipe mais eficiente. Criava menos e a equipe Botafogo, mas era mais eficiente. É... Essa questão de... De... De segundo turno, eu tenho certeza que vocês acompanham. É... No segundo turno do campeonato, se pegar a pontuação, nós tínhamos até hoje a melhor defesa. A gente tinha tomado 6 gols. E o nosso ataque, ele tava meio que no meio da tabela. Né? E aí, vocês acompanham diariamente aqui. Vamos recordar vários jogos que nós tivemos a oportunidade de pelo menos fazer um... Né? Então, tá faltando um pouco mais de eficiência. Essa semana a gente trabalhou bastante em finalização. Vocês acompanharam. O banheiro de treinamento foi aberto. A gente vem orientando jogadores. O Sarairo fez uma grande partida hoje. O Sarairo tinha um vício de bolar, de bolar muito. Onde ele... Vocês viram o Sarairo tentando um pra um, pegando o campo, cruzando. Lado esquerdo, dando assistência, lutando pra marcar. Né? Há um... Há um crescimento dos atletas. Mas esse crescimento, ele tá sendo trazido no resultado. Resultado. Isso acaba nos deixando muito triste. Mas, ao mesmo tempo, esperançoso que a gente pode conseguir uma arrancada final. E, talvez, como eu falei, tendo um pouco de sorte. De sendo abençoado pelo homem lá de cima. Talvez uma vaga pode acabar soltando pra gente. Mas, Merson, queria que você falasse boas situações. Nesse primeiro dos 10 números já crescem no primeiro tempo, justamente. Por conta dessa... De muita paralisação, de muita motiva. Você mesmo tá sendo... Agora, sendo uma pergunta. Você mesmo tá sendo muito coerente, consciente. De que ficou muito difícil. O que ficou de aprendizado? Agora, como trabalhar nesse grupo? Pra tentar... Que a gente sabe como a Júlia de Vila lá volta for subir pra acelerar? A gente sabe que não é uma realidade no futebol. Mas, no segundo tempo, também era pra 9, 10 minutos que a cresce. Também era. Ele premiou uma equipe que, no segundo tempo, entrou aqui. Fazer uma crítica, tá? Tem várias maneiras de você ganhar o jogo. E o Curitiba, ele conseguiu um resultado aqui fabuloso pra ele. Que aprilou vantagem. Que conseguiu. Ficou muito próximo de até atingir o objetivo. Só que... É... O hábito... O hábito foi pro condescendente. É... Foi... Com o Curitiba. E... Se ele me dá... De repente... Oito, muito acréscimo. Depois que ele deu o acréscimo, houve nova paralisação. E ele... Simplesmente... Ele fez vista grossa. É isso aí. É... Não houve um eu, técnico, não. Ele cometeu de perder falta. De não marcar feiras. Tecnicamente, ele fez uma boa vitragem. Mas, disciplinamente, ele poderia ter feito o jogo correr mais. É... E... Assim, cara. A gente tá se conhecendo aqui. Eu fico muito triste aqui. Você é grande fica. Eu sou um cara que... Eu... Eu me entrego muito pro trabalho. Então, não tem como eu vir pra cá e ter uma cara de felicidade. Pelo que aconteceu até bem pouco tempo atrás. Mas, pode ter certeza que o meu discurso agora no vestiário foi que a gente vai trabalhar. Amanhã a gente já nos apresentamos de manhã. Já temos treinamento. Temos uma viagem... Temos treinamento domingo. Segunda-feira viajamos. E vamos tentar conseguir a maior pontuação possível. É... Tem alguns institutos de estatísticas que eles dão... Que eles dão 60 pontos com 95% de possibilidade de acesso. 60 pontos. E nós ainda... É... A gente pode... É... Ultrapassar essa marca, né? Nós temos... Nós temos 44. E podemos chegar... A 62. A 62. A 62 dá 98% de possibilidade. Agora, a lógica, a gente sabe que... Pra isso a gente tem que vencer vários jogos de sequência. Então, vamos fazer a nossa parte. Até... É... Ter um ditado muito... Muito utilizado. Enquanto tiver 1% de chance, nós vamos ter 99% de esperança. Né? Tem 1% de chance. Vamos ter 99% de esperança. Um trabalho duro. Porque nós somos profissionais. Estamos trabalhando em uma equipe que está dentro de todas as condições de trabalho. Tem um torcedor. Tem a população liderada que está nos apoiando. E cabe a nós tentar dentro do campo ser mais efetivo, ser mais eficiente para conseguir os resultados. É, pessoal. É... Eu vou explicar a pergunta que eu tenho nesse caso caro para não haver interpretação diferente. É... Não mais importante a medalha é a venência do toalho. Não é jogar do toalho. Não faltando que você joga para de fim, para conseguir ganhar 5 ou 6 jogos. Para ganhar 5 ou 6 jogos, vai ter que atacar, vai ter que fazer gol pra... Se não é um lugar... Há uma tendência. Se você não dá um pouquinho do seu estilo, tirar esse freio do lance, sair mais para cima, a safar mais, já deu demais. Já tem produtos da bagagem, nenhum vento consegue se firmar, mas... Enfim... É ser mais... Mais agressivo como foi hoje, pessoal. É... Olha só. É... 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 Você foi muito... Tua pergunta é muito legal. É... Todas as equipes hoje da CNP, Inclusive... O... O Bragantino... Ele dificilmente ele entra em organização... É... É... Defensiva. Até pela maneira que ele joga. Ele joga... É... No campo do adversário. Tem uma pressão no campo do adversário muito forte. Só que isso aí é muito bem trabalhado. No caso, ele já está lá muito tempo. É... 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 E... Nós temos alguns jogadores ali no Botafogo. Por exemplo, o Saraiva. Dá um exemplo aqui. Citar o Saraiva. Que é um atacante que... Que eu vejo muito... Muita qualidade dele. O Saraiva, ele não tem 15 jogos na competição. Ele não tem 15. Ele... E desses 15 jogos que ele não tem... Talvez 10, 12... Ele não tem 90 minutos nenhum. Né? É... Então... É... A nossa equipe ainda, por incrível que pareça... E... Talvez seja... Uma situação absurda que eu estou falando aqui. A gente está tentando encontrar o menor 11 aí, né? Você recitou aqui. A gente faz as trocas, né? Tem alguns jogadores que estão se filmando, né? Que é o Malo, que é o Paulo que vem jogando. O Didi entrou, se filmou. Juntamente com o José Otávio. Há uma... A nossa intenção no jogo de... 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 De Maceió, quando nós colocamos o Guilherme Freitas. E o Guilherme Freitas, ele termina... A jogada melhor que o Pará, vocês viram hoje. Do parte dos armamentos que ele deu. Lá ele entrou bem tecnicamente, né? Ele não conseguiu ser tão acertido como hoje, né? A gente tem revezado os dois Lucas, né? Na lateral direita, né? Um dos dois ainda se filmou como titular absoluto. E outras posições aí, a gente vem buscando... Dar oportunidade pra todos. É... Mas essa é a nossa ideia. Até pelos trabalhos que a gente faz diariamente. É de atacar. Então, quando joga com... É... Pablo, Elmina, Malo e Beritão. Não é três volantes. É três volantes na hora de... Defender. Que a gente faz um... Um 4-1-4-1, né? Com os dois ali... Pressionando a saída. E a nossa marcação na saída do adversário, ela melhorou muito. Melhorou muito. Ele joga muito a bola na saída do adversário. Né? Então... Quando eu tenho a bola... O Beritão, ele almeia pra esquerda. E o Malo, meio pra direita. Seria isso. Agora... Tá muito fresco. Vocês vão lembrar. O Malo, quantas boas que o Malo ficou hoje. Quantas vezes que o Malo entrou em terra. Né? O Malo hoje, ele poderia ter feito dois. Um primeiro tempo e outro no segundo tempo. Se eu... Jogar com dois... Dois volantes aqui. Jogar com o Nadson. Só. Aqui na frente. É... Fazendo dois... Dois volantes e um meia. Às vezes eu acabo ficando um pouco previsível. Que um volante, ele já sabe qual é a do Nadson. E ele neutraliza a minha criação. Então, por isso que eu trabalho com um meia pelo lado. E um meia pelo outro. E o Nadson, enquanto ele entra. Ele executa uma função parecida para o que ele tem também. Só que ele tem uma característica diferente. Ele é um pouquinho mais arruda. Ele tem chute. Ele tem... É... Então... A maneira de jogar não muda. Por aquilo que pareça. Muda a característica do jogador. E o segundo tempo. Ele coincidiu com a entrada do Nadson. Porque houve uma melhora técnica de todos os jogadores. Nós conseguimos colocar intensidade. E todos os jogadores melhoraram tecnicamente. Né? Dificilmente você vai pegar um jogador. Que... Talvez tenha jogado mal no segundo tempo. Talvez... Que... Não tenha assim... É... O que tá falando. Que tá escondendo. E que eu tô... Colocando a responsabilidade em ninguém. Talvez... O Mauro ele não repetiu. O jogador que ele tem feito. Ele teve a mesma intensidade. A mesma efetividade. Tanto que ele saiu. E talvez o Bruno Moraes. Ele poderia aproveitar. De repente as bolas que passaram na área. Poderiam ter um posicionamento penal. O Guarçara jogou bem. O Luiz jogou bem. O Inácio jogou bem. Certo. O Vinicius Freitas. O Didi. O Luiz Otávio. Enfim. Jogamos bem. E somente que não levamos. Né? Não levamos a vitória. Mas a equipe ela vem. Fazendo uma sequência de bons jogos. Infelizmente o estado não tá vindo. Então o resto é nós trabalhar. Incentivar os atletas. É... Dar confiança pra eles. Pra de repente a gente tentar arrancar a final. Agora no final do campeonato. Carlos Mariano. Bom dia. O Luiz Otávio. 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 pelo Bruno Moraes. Então, todos não tiveram oportunidade. Então, já teve jogos que o Enam jogou aqui, foi questionado por que não colocou o Bruno Braz. Já teve jogos que o Rafael jogou aqui, por que não colocou o Enam. Então, todos tiveram oportunidade. E isso eu venho enfatizando para todos. Hoje, o Eric voltou a ter oportunidade, o Eric poderia ter feito dois gols. O Eric, uma bola que passou, cruzada pelo Sarai, vai essa bola no final. Então, não tem aquele jogador com rótulo aqui na cabeça, que meio que não vai jogar mais quando ele quer mais oportunidade. Então, procura oportunidade. todo mundo. Porque nós temos um grupo, e só que no grupo você consegue o objetivo. Então, eu quero aqui totalmente descaracterizar para vocês que nós não vencermos o jogo, não empatamos pelo menos por causa desse jogador, daquele outro. Nós produzimos pelo menos para conseguir a vitória. Mas por essas coisas do futebol, o futebol tem isso. Vem sempre a melhor equipe, vem sempre a equipe, produz mais a vence. Vai conseguir vencer, vai conseguir o resultado da equipe, o que é mais eficiente, consegue botar a bola pra dentro. E hoje, novamente, aqui. Talvez vocês vai tirar um pouquinho a percepção aqui do jogo, mas em termos de volume de jogo, de ficar no campo da adversária, de criar jogada, pô, nós fizemos um jogo melhor do que o jogo da Ponte Preta. Melhor do que o jogo da Ponte Preta. O jogo onde nós martelamos mais. Só que na Ponte Preta foram quatro bolas no jogo que nós acertamos. Foram quatro finalizações, dez. De dez bolas finalizações. Foram quatro, bolas na mão, na direção de Rui, as quatro bolas entraram. Hoje, duas bolas na trave, defesa e a bola não entrou. Então, temos que rambear as feridas, rambear as feridas, ser bastante emocional, ser bastante forte nesse momento. Se mais uma noite sem dormir, o torcedor está triste, imagina nós aqui como tristes. Mas amanhã, vamos voltar para dentro de campo com muita força, com muito profissionalismo, como eu falei, para tentar obter a maior votação possível. E volto a dizer, quem sabe, o nosso trabalho, o nosso ordem, a nossa dedicação pode ser abençoada e não permita a última vaga. Vamos tentar isso. O Evers, a gente sabe que você realmente é muito profissional, você procura desenvolver o seu trabalho, trazendo as suas contribuições sempre de uma forma bastante intensa. Como conviver com essa reprovação do torcedor, não é só pelo resultado, muitas vezes, até com os resultados em casa, o torcedor do Botafogo está muito paciente com você. Como você conviver daqui para frente com esse índice alto de reprovação, de rejeição, por parte, o torcedor tem todo o direito de estar chateado, ele é passional, ele viveu o jogo aqui, e eu tenho que ver o jogo com razão. Eu tenho que ver com razão. A minha razão diz que a gente está produzindo para ter resultados melhores aqui dentro de Santa Cruz. Mas tem várias maneiras, às vezes, de encarar uma crítica. Contente, logicamente, que a gente não fica, mas eu absorvo. Absorvo. Tem uma família por trás que me dá todo o suporte, tem um vosso mais que me dá todo o suporte também. E, como você falou, tem convicção do meu trabalho. Tem convicção do meu trabalho aqui. Porque o mesmo torcedor que estava vaiando, se ele não tivesse esperado o jogo, ele acaba, de... questão de ciclos, às vezes, virando... virando gênero, né? E eu não me acho... eu não me acho incompetente quando eu não consigo o resultado, e também não me acho o melhor de tentadores quando eu hoje em equipe vence. Eu sempre analiso com bastante feita. Teve jogos que nós vencemos, e a gente não jogou futebol como jogou hoje. Então, é trabalhar, trabalhar para conquistar o torcedor. O torcedor é só conquistado com resultado, com conquista, com títulos, com acesso. E eu vou tentar trabalhar para que isso aconteça. Então, não tem nada para falar, não, né? Não tem nada para falar, não. Pelo contrário, agradecer ao torcedor que veio, que compareceu, que nos incentivou do começo até a final de uma.